No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo do Dropbox Documentos no celular iPhone. Bom, vou estar te mostrando todo o processo que vocês precisam saber sobre esse aplicativo. É um aplicativo de armazenamento de arquivo que vai ajudar bastante vocês aí no seu dia a dia. Bom, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, pessoal, para estar instalando o aplicativo da Dropbox no nosso celular iPhone é acessar a Apple Store. Então, fica ligado até o final do vídeo para você não perder nenhuma das dicas, nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Já se inscreve e também já deixa o seu like aí, comenta, compartilha esse vídeo com mais de um amigo, ok? Primeira coisa, eu vou acessar aqui a Apple Store e no campo de busca você vai ditar pelo nome do aplicativo. Então, aqui a gente está falando de um aplicativo bastante conhecido, tá? Que é o aplicativo Dropbox, onde você consegue obter aí um armazenamento de forma gratuita, tá? Com várias opções aí para vocês. Então, através desse aplicativo, pessoal, ele tem uma avaliação hoje de 4.9 e ele também é um app de classificação livre. Para você instalar o aplicativo, você vai clicar em obter ou instalar e já vai fazer o download do aplicativo para vocês, tá? Esse app, ele ocupa aqui apenas 202 MB de espaço. Então, clicando aqui, passando mais para o lado, como vocês podem ver, você tem todas essas opções aqui, uma prévia de como é o aplicativo e aí você pode armazenar qualquer tipo de arquivo dentro desse aplicativo, tá? Por exemplo, arquivo PDF, Excel, apresentação, também PowerPoint. Você pode zipar qualquer arquivo e colocar dentro também do seu Dropbox. Então, e aí você pode acessar ele de qualquer dispositivo. Basta você fazer o login na sua conta, tá? Bom, voltando aqui na área de trabalho, o app já fica aqui disponível para vocês. Então, está aqui o aplicativo da Dropbox. Você vai clicar em cima do aplicativo. Ele já vai carregar com algumas opções para vocês, tá? E aqui, pessoal, na tela inicial, você vai fazer o login utilizando a sua conta Google, tá? E aí você tem a opção de conta Google, a continuar com a conta da Apple ou também através de um e-mail, caso vocês queiram. Então, você tem todas essas opções aqui. Bom, pessoal, acabei de fazer o login aqui dentro do aplicativo. Então, vou clicar agora em continuar para confirmar o processo de login, tá? E uma vez que você selecionou essa opção, ele já vai fazer o login aqui para vocês. Eu vou concordar e aceitar com todos os termos aqui. E você já vai cair naquela tela inicial que ele mostra ali na prévia para a gente, para você estar já fazendo o upload dos seus arquivos para esse aplicativo. Aqui ele já vai fazer as configurações iniciais aqui da sua conta. E aí você pode selecionar se é pessoal, trabalho e tudo mais, tá? Eu vou fechar aqui. Vou permitir o acesso aqui a todas as fotos. Eu vou pular aqui também. Você pode pular também essa etapa. Vamos avançar aqui. Eu vou deixar ele ter acesso à câmera e acesso também às notificações. Beleza. Já estou dentro do aplicativo da Dropbox. A partir daqui, pessoal, você já consegue adicionar o seu conteúdo. Também tem essa opção aqui de arquivos, fotos e também configuração da sua conta. E ele mostra aqui o espaço usado, tá? Então você tem aqui até 2GB para você poder utilizar dentro desse aplicativo. Ele também tem aqui o gerenciamento de dispositivos, tá? Que você pode estar configurando aí depois com mais calma. E você tem aqui, ó, conectar um computador ou encerrar a sessão também do Dropbox, tá bom? Bom, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, pessoal. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.